Fabrício 5080, o Paraibano estourado Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Fabrício 5080, o Paraibano estourado Esse sujeito foda que vicia viajando a cada 100 Ai que doitira A música tá tá foda Não sai da minha cabeça Tá minha cabeça Lasta a palavra, velho E a bonzinha Geraldinho no da fé Bora, James É, vem Chama, chama do passeio do rock Reggae music Toma o recuo É o nome da fé Tamo junto, irmão E a bonzinha Lasta a palavra aí E a bonzinha É do passeio Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia viajando a cada 100 Ai que doitira A música tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Novinha, tô brisando no trabalho Ele é do passeio do rock Novinha, tô brisando no Pit Mor unstrecht Está em nome de Malandres Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura Com putaria na cara dura Questão de honra, de quebrar na cama Te deixar nua, de corpo, de alma, né? Marra é postura Nossa vibe tá sempre nua, alto De bala tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamos lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo E o nosso trem é o para Amo quando tu vem pro cima e quica Amo quando me pede tapa e grita Danadinha, eu vou sair com minha polo branco Judo o Orochi na vida e depois a gente transa Saber se o 50 e 30 é o paraibano estourado Feito ou acabou, rico demais Ilusões materiais não me consome Música e show Que musical é o nome da página Central musicais, fechado do japonzinho Gata, só cai me ver de madrugada, de madrugada Hoje ela quer ficar pelada, ficar pelada Na sua bunda é raro estar, então matar Alemão ouvir, água que rachada Gute, nós, nós tá vivendo a gude Vai, acelerando a nova Nós gostamos daqui, mas que saudade Saudades de você, garota Saudades de você, garota Hoje nós só de a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Gute, nós, nós tá vivendo a gude Vai, acelerando a nova Nós gostamos daqui, mas que saudade Saudades de você, garota Saudades de você, garota Hoje nós só de a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Agora vem a galera de vídeos musicais Vídeos musicais, tamo junto Beleza a música, fechadão pro raponzinho Brêmio de Top Eventos Rapaz, joias, produções Brêmio de Top Eventos Mandou, mandou tu dar, a xereca foi bandido E quem mandou tu dar, a xereca, a xereca foi bandido E tu sentas porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha esforçou Estourou, que bom, respirar com nota 3 Se passaram 3 segundos agora volta 9, 3 E o início, 50 e 30, o pará infano esforçado E quem mandou tu dar, a xereca, a xereca foi bandido E quem engravidou, vai ter um menino E quem engravidou, vai, vai ter um menino E quem mandou tu dar, a xereca foi bandido E quem mandou tu dar, a xereca, a xereca foi bandido E quem mandou tu dar, a xereca foi bandido E quem mandou tu dar, a xereca foi bandido E quem mandou tu dar, a xereca foi bandido E quem mandou tu dar, a xereca foi bandido Quem mandou fudar, paixereca, paixereca, é o meu amigo Vai ser um menino, quem gravidou, vai ser um menino Quem mandou fudar, paixereca, foi bandido Quem mandou fudar, paixereca, paixereca, é o meu amigo Boa noite, Cinderela, ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela, madrugada é baratinho e eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Você beber é mais doce que açúcar Não te provoca, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do fogu, fala pras amigo, homem aí Eu te soco, quando eu tô sobe pelas paredes De zero a cinto, não perco o indiretto E bota a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha, ou quer tomar da foto Todos seus problemas relacionados à poesia Ouvido musical, estamos juntos Leireira a música, fechadão pro japonês Explode música Boa noite, Cinderela Ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela, madrugada é baratinho e eu nem dou Paraibano, estourado Sente de longe a intenção dessa maluca Você beber é mais doce que açúcar Não te provoca, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do fogu, fala pras amigo, homem aí Eu te soco, quando eu tô sobe pelas paredes De zero a cento, não pego o indiretto E bota a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha, ou quer tomar da foto Todos seus problemas relacionados à japão Volta na minha mesa, vai Volta na minha mesa, eu sei que você tem Você vai me. Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falar no pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Não me pego de nada, não me pego de nada Calopo, 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 calopo Não me pego de nada, não me pego de nada Calopo, calopo você, vai dando até pôr na minha mão Calopo, 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 calopo Eu sou safado, calopo, calopo você, vai dando até pôr na minha mão Calopo, calopo você, vai dando até pôr na minha mão Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falando um pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Não para me pegar de nada Calma, 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 você é doido, não tá bom Não para me pegar de nada Calma, 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 gostoso Alô, recu, para minha irmã Calma, 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 você é doido, não tá bom Calma, 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 você é doido, não tá bom Eu já consegui, ou não, top Posso te fazer uma pergunta, como tu quebrou o canto Posso te fazer uma pergunta, como tu quebrou o canto Ai, 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 ai Quer fazer uma pergunta, como tu quebrou o canto? E fazer muito carinho Eu vou colocar você na mão Vou mostrar que eu sou de grão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo o martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo o martelão Então martela, martela, martelo o martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que, 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 que Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai Vem, 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 tu, que linda Vem aqui pro Japãozinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Vem, vem, tu, que linda Vem aqui pro Japãozinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo o martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo o martelão Então martela, martela, martelo o martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das loucura Mas eles não tem a noção das loucurinhas que tu faz Depois de um baile Cheia de maldade Ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile Na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Princesa, salpadinha Que gostado, bota, bota Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue Brincando de lá e rota Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Princesa, salpadinha Que gostado, bota, bota Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue Brincando de lá e rota Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das loucurinhas Depois de um baile Cheia de maldade Ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile Na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Princesa, salpadinha Que gostado, bota, bota Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue Brincando de lá e rota Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Princesa, salpadinha Que gostado, bota, bota Vem cá, senta Com essa bunda gostosa Do pique, bumerangue Brincando de lá e rota Rambam do pique, bumerangue Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ai cachorro, ai cachorro, ai cachorro Ai cachorro, ai cachorro Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Eu juro que eu nunca deu tiro Só conheci o moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim Com a mente longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz Os pacotes de 40 mil O isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra viu Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quer usar luxuri e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Eu juro que eu nunca deu tiro Só conheci o moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim Pra meter longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero paz Os pacotes de 40 mil O isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra viu Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quer usar luxuri e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem vir Meu parceiro gria é hip-hop Chimecheu E a voz é da cachoeira Rebora por um bichão Olha só Interestrelado Fogo lunar preenche o estar Toma maré que entra em estar Sabendo de vários Esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Interestelar Todo mundo lembra e ao redor Estrela, salva os feitos são maiores Tempo infinito Cosmos em atritos Inevitável ciclo são maiores Tempo infinito Cosmos em atritos Inevitável ciclo são maiores Oh, 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 oh Tempo lunar preenche o estar Toma maré que entra em estar Sabendo de vários Esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Interestelar Ele é o que o Top é Vênus Rapaz, joias, produções Todo mundo lembra e ao redor Estrela, salva os feitos são maiores Tempo infinito Cosmos em atritos Inevitável ciclo são maiores Tempo infinito Cosmos em atritos Inevitável ciclo são maiores Oh, 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 oh É o DJ, o JTAP E o Japãozinho da Cachoeira E o Japãozinho E diz que tá apaixonada Trechos musicais E o chato do Japãozinho E o Bb, como tu tá emocionada E o Bb, como tu tá emocionada Até queria de novo Mas tu tá acelerada E o Bb, como tu tá emocionada E o Bb, como tu tá emocionada O Bb era só um lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas Todo dia me ligando Vem comigo Uma vez E diz que tá apaixonada E o Bb, como tu tá emocionada E o Bb, como tu tá emocionada Até queria de novo Mas tu tá acelerada E o Bb, como tu tá emocionada E o Bb, como tu tá emocionada E você tem Cachoeira E ela tá toda emocionada Se acaba, se acaba Oh, Bb, era só um lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas Todo dia me ligando Oh, Bb, era só um lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas Todo dia me ligando Vem comigo Uma vez E diz que tá apaixonada E o Bb, como tu tá emocionada E o Bb, como tu tá emocionada Até queria de novo Mas tu tá acelerada E o Bb, como tu tá emocionada 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 Forte do lado, elas ficam loucas pra colar do nosso lado Vê que aqui tem condição, é, só joga do carro Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu boto lá perto, colo lá perto, colo lá perto e não tiro de terra Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Eu boto lá dedo, bolo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, bolo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo De risquinho na sobrancelha Todo costurado Tá dor no pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra colar do nosso lado Vê que aqui tem condição, é, sem jogar do carro Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Eu boto lá dedo, bolo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, bolo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Eu boto lá dedo, bolo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, bolo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, bolo lá dedo, bolo lá dedo, bolo lá dedo, bolo lá dedoısı E só seu nem vai esse meu irmão Rolê na favela de nave Puxando um último volume O brotão na pele é mais tarde Pra usar um lança perfume Bota água aqui pra dar um rolê Faz melhor ver o volume É que na favela do urso Sabe que nós é o assunto E que os amigos aqui da pé É o PH, é o PH Os amigos lá da pé É o PH, é o PH O menino da cachoeira Pra botão é porreira E esse menino É você da cachoeira Se bora é minha meta, lê E lá vem eu no meu céu, ti Rolê na favela de nave Puxando um último volume O brotão na pele é mais tarde Pra usar um lança perfume Bota água aqui pra dar um rolê Mas me leve o volume É que na favela do urso Sabe que nós é o assunto Rolê na favela de nave Puxando um último volume O brotão na pele é mais tarde Pra usar um lança perfume Bota água aqui pra dar um rolê Mas me leve o volume É que na favela do urso Sabe que nós é o assunto E que os amigos aqui da pé É o PH, é o PH Os amigos aqui da pé É o PH, é o PH E os amigos lá da pé É o PH, é o PH E a mãozinha da cachoeira Tá botando é pra gerar Os amigos aqui da pé É o PH, é o PH E os amigos aqui da pé É o PH, é o PH E a mãozinha da cachoeira Tá botando Vai gerar Os amigos aqui da pé É esse menino Alô, alô, é o RJ Homem senhor Luana I see É o Zé É o dinheiro Inveja sofre, vende o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação A profissão é tudo o que eu pego Fazer fortuna é minha intenção Hoje em 23 eu já mirei boizão 2024 eu tô perfeito pra não ser Vai ser falado o patrimônio do patrão Porque nem tudo se alegra com alegria Os menino tá com o pacote Dentro da mala, montando forte Dentro da sala, brinco se morde Porque os cara tá todo dia com a puta louca de bala Tá reloado, atento Se preferir, remite Só liga que nós vai te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha aluriçada que entrou Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se elas pedir o metade vai ter Pega essas grana pra fazer tu ver Olha os maloca do poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca do ICG Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação A profissão é tudo que eu quero Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já mirei boizão 2024 eu tô perfeito pra não ser Vai ser falado o patrimônio do patrão Porque nem tudo se alegra com alegria E os menino tá com o pacote Dentro da mala, montando forte Dentro da sala, brinco se morde Porque os cara tá todo dia com a puta louca de bala Tá reloado, atento Se preferir, remite Só liga quem nós vai te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha aluriçada que entrou Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se elas pedir o metade vai ter Pega essas grana pra fazer chover Olha os maloca do poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca do ICG Pega essas grana pra fazer chover Olha os Japãozinho no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca do ICG Pega essa grana pra fazer chover Ela perdeu o juízo, não sabia onde deixou No dicionário dela não tem a palavra amor Ela curte o Japãozinho Também curte o Choles Brau Ela é rolizida, topa tudo na moral Ela vem na envolvência Vem na saliência Joga, joga, bunda, ué Tá malemolência Ela vem na envolvência Vem na saliência Joga, 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 ué Pá, 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 pá A bonde da enxaqueca Só tem amiguinha duida Ela curta o reggae, curta o juinho Várias coisas Doses generosas E depois é várias bocas Pá, 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 pá Carbondida, enxaqueca, só tem amiguinha doida Ela curta o reggae, curta o rio e várias coisas Tolles generosas e depois é várias bocas E essa vai pro moro das amiguinhas que gostam daquele probleminha Ela perdeu o juízo, não sabia onde deixou Tradicionário dela não tem a palavra amor Ela curte o Japãozinho e também curte o Charlie Brown Ela é rolo e gira, topa tudo na moral Ela vem na envolvência, vem na saliência Joga, joga a bunda, a malemolência Ela vem na envolvência, vem na saliência Joga, joga a bunda, chum Papara que tá louca, bondida, enxaqueca, só tem amiguinha doida Ela curta o reggae, curta o rio e várias coisas Tolles generosas e depois é várias bocas Papara que tá louca, bondida, enxaqueca, só tem amiguinha doida Ela curta o reggae, curta o rio e várias coisas Tolles generosas e depois é várias bocas E a bunda, essa vai pro bolo das amiguinha que a gente é clássico Bela sangra, te mexendo Vai pensando que meu coração de bandido Na cama vai se algemar Vai pensando que você sentando por cima da peça Eu vou me emocionar Nananina não, vai É uma macetada De ser rabedão, vai Toma sua safada Cuidado com o puto, puto, puto Te pega, te pega De frente, te pega De lado Seu toque malvado Que deixa o coração da galvinha Com o cuidado Cuidado com o puto, puto Te pega, te pega De frente, te pega De lado Seu toque malvado Que deixa o coração Da galvinha Com o apo Pensando que meu coração de bandido na cama vai ser algemado Vai pensando em você sentando por cima da peça e eu vou me emocionar Nananina não, vai, eu amo a sentada Desse rabidão, vai, toma sua safada Cuidado com o puto, com o puto, te pega, te pega, de frente, te pega, de lado Seu toque malvado que deixa o coração da malvinha do teu abanço Cuidado com o puto, com o puto, te pega, te pega, de frente, te pega, de lado Seu toque malvado que deixa o coração da malvinha do teu abanço Ei, tchamiru! Vocês é cachoeiro, meu padrão? É bomzinho, colocado, parede aqui S.S. Rancho, quatro e mil e vaciados, coraçãozinho, irmão E esse menino vai começar o S.J. Esse som é enrolando, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão e fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata, dança Vai rolar cachaça, uísque, abissolo Cê beijar relado, derramar caçom Digo parredão e aumento o som Eu vou beijar sua boca, gata, dança Vai rolar cachaça, uísque, abissolo Cê beijar relado, derramar caçom Digo parredão e aumento o som E a pãozinha, menino Você para cá, mas a salzinha é ruim A luz é ruim Essa aqui é mais uma que vai tocar no paredão, seu irmão Arraia pra paredão S.S. Rancho, quatro e mil e vaciados, coraçãozinho, irmão Um, dois, um, dois, três E você pra mim? Meu brinquedo, meu anjo, quero vim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tatuama Vê também algo pra retinina Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrido Meu baiano Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baiano Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar A ver a mar A lua linda vai clarear Tomar um churro Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se me olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Me esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Esperi anos, peredim, esperi meses, esperi anos, esperi tempo Pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vá embora Esperi anos, peredim, esperi meses, esperi anos, esperi tempo Pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vá embora Veja 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 Minhas mãos Suando Cê sabe Se vai dizer sim Ou não Ou não Veja Veja Minhas mãos Suando Cê sabe Se vai dizer sim Ou não Pode chorar Mas eu não voto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Que musical No meu trabalho Central Musicais Fichado Japãozinho Em nome de Top Eventos Rapaz Joias Produções A metadeira do Japão Japãozinho Pasca capa com a minha vida Você me trancou no beco sem saída Porque Fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia Eu tentei fazer Mas não Não adianto Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas já que é somente ficar 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 E o que rolar Rolou Não se malta Coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão De mão em mão Assim como você Pode chorar Pode chorar Mas eu não rodo pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar Pode chorar Mas eu não rodo pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Eu e a mãozinha Em nome de Top Eventos Rapaz, joias, produções Geraldinho no café Bora, James Ota Top Brava no Bichê E a mãozinha Vai descendo Vai descendo Vai descendo Solta DJ O bichinho de banqueira Vai descendo Solta DJ O bichinho de banqueira Desse mar do paredão A vista no ponto em todo Desse mar do paredão E a rapaz cê tá gostoso Vai me botar gostoso Vai me soltar gostoso Eu sento mesmo Do carinho Vai me botando de novo Vai sentando gostoso Debolando gostoso Ela vai sentando com carinho Animando um palidão E bota gostoso De sua cagotão Adorei senta com carinho Pode vir me perdoar E quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Vou botando gostoso Pra que cara não gostoso Vai sentando gostoso Vai descendo De japonzinho Bacachoeira Ele o elemento Pervendo Rapaz jovem Pela do som Mas ela tá tendo Pelação Pode ser Pode ser Pode ser Solta DJ O bichinho de banqueira Pode ser Pode ser Descima do paredão Avistando o pão de tudo Descima do paredão Ela vai sentar gostoso Vai me botar gostoso Vai me soca gostoso Eu sento mesmo com carinho Vai me botando de novo Vai sentando gostoso Rebolando gostoso Vai sentando com carinho Animando um palidão Vai me botar gostoso De sua cagotão Adorei senta com carinho Pode vir me perdoar E quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Vou botando gostoso Vai ficando gostoso Vai sentando gostoso Vai Subtítulos por Jnkoil Vai galera nos paredão, bota pra trocar de cá, cantor Vai! De nada de harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Enquanto eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro e ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianto o dia, ela até farra todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez E aí? Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz, sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz, sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz, sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz, sem o meu xodó Alô, Paulinho, atualizações, mora de boa viagem Um pouco do Nordeste, a de já divulgações Toca nós aí De nada de ar, hein? Olha que eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro e ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia, festa, parra todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez E eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz, sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz, sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz em meu xodó E eu sou um homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xodó Toca nóis aí, fica cantor, garotinho do briseiro do nordeste do Brasil É porrozinho de teclado, olha a pancada É porrozinho de teclado, olha a pancada É porrozinho de teclado, olha a pancada Os menino é rim, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar catucadão E a pãozinha é rim, e não tem pena não Chama ela pra dentro do celtinho O Certo 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 O pai tá molazinho, a novinha tá um veneno Os paredes não tá, não tá ligado, faz o movimento Convocar menino e o bom de patrocínio O DJ chama a caralho e o Japão Os menino é rim, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar com a pucadão E a pãozinha é rim, e não tem pena não Chama ela pra dentro do céu, Tim A G chicken Caducadão, soca soca a salgadinha Balança o Cseldinho, balança o Cseldinho E caduca, me soca soca a salgadinha Balança o Cseldinho Caducadão, me soca soca a salgadinha Balança o Cseldinho, bala assim E caduca, me soca soca a salgadinha Balança o C� xoxe, ó o cão Então o Crandinho é mais lindo do cu Para meu branquinho E a pãozinha da caixão Tapajós, produções Deixaram que o japonzinho Segura da pão, é vento Dentro do Honda Sente e não para Sente e não para Sente e não para Curtir na onda E outra onda Rapa Queimar sentada Essa carrala Vem de gude, vem de frente Tudo é sensual Com essa marquinha Me fez passar mal A lua assistindo a gente No teto solar Vendo você cavalgar Sabe que é foda Sabe que é gostosa Demais E quando você joga Apaixona o pai Dentro do Honda Sente e não para Sente e não para Sente e não para Sente e não para Curtir na onda Eu mando a rapa Remacitada Essa carrala Se ficar parado Os cumes 100% No bico escuro Pra não dar errar E se moscar na treta Eu te coloco marolando E no banco Pra você rebolar melhor Eu não sou o banco Mas tu pode ser dancedor Venho para a brisa Nós na brisa Eu sei que tu gosta De transar De transar De transar Nas paturões Bora né Tapajós Alô Bruno Se bora calhar o irmão Família Tapajós Melhor tá dentro Tchau